Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Rapaz, a menina tomou logo uma facada fechadinha. Lambida no bucho. Qual é o problema dela? Qual é o problema dela? Não consegui identificar o problema dela. Você pode me falar? Ela tá com dente, pô. Não vai não, rapaz. Você não vai trair o seu parceiro não, rapaz. Você não vai entrar nesse helicóptero não, rapaz. É isso aí, mano. Não vai abandonar os irmãos não, rapaz. Aqui é a irmandade, mano. Tá ligado? Dois anos depois. Ô, louco. O que aconteceu agora, meu Deus? Nossa senhora. Meu Deus do céu, mano. Regaçaram a mulher na porrada, velho. Vacilo, hein. Vacilo. Não pode não, velho. Ô, leão. Ô, leão. Fez isso. Fez isso. Bora quebrar esse leão na porrada, mano. Uh. 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 Ai, cara aí. Nossa, que delícia. É, agora foi, hein. Toma. Ai, cacetada, velho. Que isso, mano. O cara é doido. É, agora você dançou, safado. Dançou. Vamos. Não, mas esses caras tão ruim demais, velho. Não é possível. Tudo bem contigo, irmão? Matou, 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 matou. Top. Pelo menos não virou um zumbizinho, né? Eca, mano. O boné é todo ensanguentado, velho. Que nojo. Bora. Bora, galera. Bora caçar zumbi aqui nessa bagaça. Quero caçar um zumbizinho. Ih, o cara atirou na minha moto, velho. Eu já tinha visto. Eu já sabia. Ih, vou ter que largar minha moto aqui, mano. Ah, não. Ah, não, mano. Eu não acredito nisso, cara. Gente, eu não sei se eu vou trazer mais vídeos desse jogo. Se vocês quiserem, se vocês fizerem muita questão, eu posso tentar trazer mais vídeos. Porque o meu canal é muito complicado. Quando eu tento trazer alguma coisa assim, normalmente não costuma dar view, não, saca? Dá, tipo, muita pouca view. E aí é muito... Ok. É muito triste ficar trazendo outros jogos assim, que não vai dar view, saca? Não vai dar nada. Mas se vocês quiserem, eu posso trazer, beleza? Vejo aí um formato de vídeo daorinha pra fazer. Uma coisa um pouco mais diferente. Ai, cacete, mano. Tô conversando, viado. Ah, ah, não. Me dá porrada, não. Me dá porrada, não. Isso. Toma. Toma, venha. 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 Venha com calma. Venha. Venha afobada, não. Venha. Ah, ah. Venha afobado, não. Escolha uma direção com L. Toque R1. Opa, vamos rolar aqui, rapaz. Venha com calma. Venha com calma. Venha afobado, não. Ai, ai, ai. Afobou, afobou, afobou. Afobou, afobou. Sai, 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 sai. Rapaz. Venha no soco. Venha no soco. Que soco que tem, rapaz? Eu não vou no soco, não. Vou passar flambida em você. O cara não tinha cabelo. Ele tatuou os cabelos, velho. Coitado. Gente, inclusive, quem tiver interessado nesse jogo, recomendo vocês comprarem na loja parceira do canal. Chama-se Top Stock Games. Cara, a loja é muito confiável. Muito da hora o atendimento dos caras. Esse jogo aqui tá saindo por 139 com desconto do canal. Então, se você for lá no primeiro link aí na descrição, vocês vão achar o link do Instagram ou do WhatsApp. Vocês conversem com os caras lá. Fala que você veio pelo canal. E aí você vai ter um desconto fodido no jogo, beleza? Então, recomendo vocês comprarem lá. Nossa senhora. Taquei fogo aqui e os bichos ficaram grilados. Vem, seus bostinha. Sai correndo daí. Bum! Porque não tem brincadeira não, rapaz. Esse aqui nós é camper mesmo, ó. Vou ficar até agachadinho. Parecendo esse cara... Skodzeiro. É, esse bicho é grilado com a vida, hein? Mano, esse cara tem lanterna na bunda, velho? Como é que eu tô de costas e a lanterna... Que viagem é essa, velho? Aonde que fica essa lanterna, velho? Então tá, né? Opa! Olha os... Os combi bosta aqui. Nossa senhora, velho. Eu tinha visto um povo falando que... Que esse jogo é meio esquisito pra você atirar realmente, velho. Por que que esse crosshair da pistola é uma bola, velho? Olha isso aqui. Negócio mais esquisito. Ah, mano. Eu vou ter que entrar aqui, né, pô? Certeza. Ô, delícia. Já tô vendo que vai ter uns bichos aqui. Aqui atrás não tem nada não, né? Ó, tem uns negocinhos aqui pra mim. Muito obrigado. Nossa, essa lanterna é muito forte, cara. Meu Deus, tá tudo estourado aqui na minha tela. Olha. Não, pelo amor de Deus. Ai, cacete. Nossa senhora! Ai! Ai, demônio! Toma, toma. Toma na vida. Nossa senhora, cara. Eu já... Eu sabia que eu ia assustar. Eu assustei do mesmo jeito, velho. Mano, que que é isso, cara? Ai, 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 ai. Vamos empurrar esse carro aqui. Vem, seus merdas. Toma. Toma, dosada na testa. Ué, não morreu, não? Eita. Tem mais cagado ali. Não tem granadinha, não? Queria granadinha, velho. Olha o bicho ali comendo cocô. Levanta aí, por favor. Esses zumbis parecem os zumbis do Eu Sou a Lenda, né? Ai! Você não vai chegar perto de mim, não, rapariga. Os bichos é meio desengonçado. Sai! 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 Como é que eu passo a faca aqui, viado? Vem, 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 vem. Ah, não morre não, capeta. Aqui, ó. Nossa senhora. 35 tiros pra... Nossa, você tá doido. Ó, eu tô até chorando aqui, ó. Venha. Nossa, não carrega não. Ô, meu Deus do céu. Nossa senhora, mas o que que é isso? Os bichos ficam no telhado, mano. Uai, mas um bicho come o outro? Como é que funciona isso aí? Meu Deus, o cara passou no meio do negócio, velho. Meu Deus do céu, tá lotado de bichos aqui, cara. Desliga a lanterna, você é burro. Meu Deus, eu tô com medo, cara. Me dá aqui esses negócios, cara. Papel higiênico. Oi, você não era curativo? Não, você era no papel higiênico, cara. Olha lá. Papel higiênico purinho, filho. Que, mano, é curativo. Curativo. Limpa a bunda quando for cagar no mato, pô. Beleza, vamos esconder aqui nos arbustos, porque, meu amigo, eu não vou meter a cara com esses bichos aí, não, velho. Ai, meu Deus. Eu tô cagado de medo, velho. Ó, silenciador de pistola, velho. Como é que faz isso aí? Ô, louco, velho, ó. Agora sim, hein. Ó, tem um capirotinho aqui. Eu vou dar um tiro de pistola na bunda dele. Que que é isso, velho? Não, sai de perto de mim. Sai, capeta. Sai pra lá. Toma, demônio. Me dá mais um papel higiênico aqui, que eu vou ter que dar um cagão agora, hein? Que isso, cara? Ó, os malucos tacando... Mano, eu vou sentar a bala nesses caras, velho. Ó, primeiro vai ser aquela moezinha ali, ó. Ó, não, mentira, ó. Bum! Na cabeça, na cabeça. Você. Toma. Toma. Nossa senhora, quantos tiros essa moezinha precisa? Sete tiros, velho. Meu Deus do céu. Mano, os caras queimaram o braço do cara inteiro, velho. É, gente, então é isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like. Talvez eu trago mais, né? Dependendo de como for a reação de vocês aí. Depende só de vocês. Se vocês quiserem mais, eu vou trazer mais. E é isso aí, mano. Valeu. Falou. E fui. E aí E aí Se inscreva no canal.